Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Uma linda salva de palmas Amigos, estamos de volta Depois das campanhas na África Que foram maravilhosas Deus abençoando, operando É o Evangelho que é o poder de Deus No Brasil, na África, na Europa Na Ásia, na Oceania Em qualquer lugar que você prega O poder de Deus está presente Para fazer as grandes coisas Que Jesus prometeu Quando nós entendemos a vontade de Deus Nós vamos ser igual Davi Ele entendia, não era negligente Cria e podia dizer O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Eu estava agora cantando aqui a abertura E fiquei pensando nisso Quanta bênção te perde Como se eu dissesse Pode pedir que eu dou Eu fiquei até meio emocionado Na hora assim Cantando e dizendo Pois eu vou pedir Senhor Deus Não vou contar você o que Porque isso é coisa minha com Ele Cada um tem a sua intimidade com o Senhor Isso você não tem, está errado Tem que buscar Porque Deus quer dar essa bênção para nós Então se o Senhor é meu pastor Nada me faltará Na hora que eu precisar Eu vou falar com Ele Não vou brincar de oração Não vou brincar com o nome dEle Mas vou falar sério Vou crer Vou buscar a bênção E Deus vai estender essa mão A gente prega a palavra E Deus cura Mas por que que às vezes Não cura a gente? Não soluciona os nossos problemas Nós não conseguimos trazer A bênção para os nossos familiares Para outras pessoas que nos pedem É por falta de contato com Deus Disse eu vou falar muito esses dias Os próximos cultos Os próximos Não sei se daria oito ou mais Se você não puder perder Bom Porque hoje inclusive Eu vou voltar em Hebreus 5 e 7 Que é dali que eu vou continuar Mas ali só vou dar uma pincelada Aqui não mexeu comigo Mas tem mais que mexeu E Deus tem abençoado E glória seja dada ao nome dEle Deixa eu chamar agora O testemunho lá da África Eu estou ansioso que você veja Era feriado Nós fizemos Um pastor cedeu a igreja dele para nós E aí nós fizemos uma festa lá Como se diz aí popularmente De arromba Foi muito abençoado Vamos ver o que que Deus fez lá Por favor O missionário R.R. Soares Embarca para mais uma missão Que tem como destino A África do Sul Em Peril acontece a primeira reunião Muita gente Muita unção de Deus Muitos milagres Veja um trechinho da palavra Pregada por lá Quando você recebe Uma direção da palavra de Deus É a coisa mais importante do mundo Da sua vida E você diz Deus de agora em diante Eu vou deixar a miséria Vou deixar tudo E eu terei o melhor da vida Após a palavra Todos oram Buscando a Deus Intensamente E eles já começam A manifestar Os seus dons de curar Agora Ela está empurrando Sua cadeira de rodas Há quanto tempo Você está nessa cadeira de roda? Mais ou menos Cinco meses E agora você pode andar Agora posso andar Porque melhorei Jesus me curou Deixe sua cadeira de rodas E ande Ande sem segurar Na cadeira de rodas Ande em nome de Jesus Sim O Senhor está começando A te curar Aleluia Nós até a entrevistamos Antes do culto Eu não consigo andar Eu uso minhas muletas Ou a cadeira Eu não posso andar sozinha Porque eu posso cair Ambas as minhas pernas Estão fracas E eu sinto muita dor Até a minha perna Em nome de Jesus Eu estou sem lindura E agora Ela está bem Para a glória de Deus Veja outros irmãos Que também foram libertos Em nome de Jesus Quanto tempo você está usando Essa muleta Oito anos Oito anos Sem a muleta Você não conseguia andar Daqui até ali Agora você pode andar mais Sim Coloque a muleta No seu ombro Por favor Em nome de Jesus Anda Anda irmã Anda irmã Anda irmã Aleluia Volte aqui irmã Vamos para o outro lado agora Aleluia 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 Oh Jesus O Senhor é maravilhoso Aleluia O irmão fez isso duas vezes Você foi E voltou Sim Agora anda de novo Vai 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 O Senhor te curou Qual era o seu problema? Meu ouvido esquerdo Desde pequena Eu não conseguia ouvir Com o ouvido esquerdo Desde pequena Você não conseguia ouvir? Eu não conseguia ouvir muito bem Fiz muitas cirurgias no ouvido Tinha aparelho auditivo Tinha aparelho auditivo Mas não adiantava Agora tampe este ouvido Qual o seu nome? Sandra Qual o nome da sua mãe? Maria Onde você mora? A cidade do Cabo Vamos louvar ao Senhor A quanto tempo você usa isso? Há dez anos Dez anos missionário Dez anos Sem essa muleta Você não andava? Eu até consegui andar Mas eu tinha muita dificuldade E eu cansava muito rápido Muito rápido Como você andava Com a bengala antes Me mostra Sim Assim Antes da oração Você sentia dor? Ah sim Eu sentia muita dor Mas a dor foi embora agora Sim, sim Foi embora missionário Coloque isso no seu ombro Ande em nome de Jesus De qual ouvido Você não podia ouvir? Este aqui Este aqui Desde o nascimento Você nasceu surda Sim Vamos ver Tampe este ouvido Repita, por favor Glória a Deus Glória a Deus Jesus Glória a Deus Glória a Deus Você está chorando Pela hora O Senhor foi bom com você Obrigada Obrigado Jesus Esse é só um pedacinho Da abundância de graça E milagres Que aconteceram Vem mais por aí E a Jesus Deixa eu lhe falar uma coisa Aquela mulher Primeira que andou De cadeia de rodas Eu não orei por ela não Eu levei o pessoal A Cris Mas foi uma presença Tão grande Que no meio da oração Ela não aguentou Ela levantou Eu só estou vendo Um movimento lá Mas eu estava diante de Deus Ali quando eu abro o olho Ela já está andando ali Sozinha Aí mandaram ela carregar A cadeira Empurra a cadeira Falei Não deixa a cadeira E anda sozinha É quando Deus vem Você não precisa esperar a oração Não Você toma posse da benção Jesus Jesus falou Tudo que você pedir Determinar em meu nome Eu faço Ele não diz Só o pregador Pode determinar Não Qualquer pessoa Nós temos que crescer Na graça de Deus É disso que eu vou começar A falar Talvez no próximo culto Que eu vou fazer Uma preparação De coisas boas Para depois Então Nós entendermos isso Fernandes Lima Vem cá Em nome de Jesus Como é que anda O seu disco Fernandes Que eu não vejo Esse disco Parece que está Bem amarrado Está caminhando O missionário Vai chegar Vai chegar Está na benção Está na benção Mas tem que chegar Aqui para o campo do mar Pois é Tem que chegar Não pode ser Final do ano não Pode não Estou dando os cutucos Lá no carlinho Mas ele está chegando junto E hoje nós vamos cantar O que? Quando o mestre Fizer o convite Aí o mestre está fazendo Esse convite Para o dia 15 Estaremos lá Nessa festa Bonita Tá bom Amém Vamos cantar com alegria Pessoal Aplaudindo a Jesus Por favor Vamos lá Pouco de Deus Joga na palma Da mais E o mestre vai fazer O convite Para você E para nós E é nós O amado Da nossa salva Aleluia Quando o mestre Fizer o convite Para os salvos No reino entrar Meu amigo Sem dúvida alguma Entre eles Eu quero estar Já tomei A minha decisão Vou estar Entre os campeões Decidi que no céu Viverei Ao lado dos santos Diante do rei Minha casa Mas nova é o céu Para quem não for pra lá O destino será cruel É E o dia vai chegar Não tem pra onde correr Não tem como se esconder Esse dia vai chegar Ai, ai, ai Toda raça, tribo e língua Diante do grande rei Seus joelhos vão dobrar E confessar E confessar Os amantes da serpente No lago de fogo ardente Vão chorar amargamente Ai, 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 ai Mas quem tem as vestes brancas Vai ouvir do meu Jesus Glória a Deus Vinde benditos do meu Pai Quando o mestre fizer o convite Para os salvos do reino entrar Meu amigo, sem dúvida alguma Entre eles eu quero estar Já tomei a minha decisão Vou estar entre os campeões Decidi que no céu viverei Ao lado dos santos Diante do rei Minha casa Mas nova é o céu Para quem não for pra lá O destino será cruel E nós não podemos vacilar Eu não posso vacilar Tenho que me preparar Buscar a santificação Isso é bom Me lavar de corpo e alma Conservar o meu espírito Pra morar lá em Silhão Isso é bom Não serão merecimentos Obras e sacrifícios Que me levarão ao céu Já quem serve ao Deus Vive e reconhece Jesus Cristo Como salvador Esse não vai pro beleléu Quando o mestre fizer o convite Para os salvos do reino entrar Meu amigo, sem dúvida alguma Entre eles eu quero estar Já tomei a minha decisão Vou estar entre os campeões Decidi que no céu viverei Ao lado dos santos Diante do rei Minha casa Mas nova é o céu Para quem não for pra lá O destino será cruel Minha casa Mas nova é o céu Para quem não for pra lá O destino será cruel Minha casa Mas nova é o céu Para quem não for pra lá O destino será cruel E pra Jesus Obrigado, Fernandes Você sabe Deus me deu essa letra O Anderson Freire colocou Anderson é um cantor da minha terra Só que na sociedade diferente Que não tinha nada A história dele é muito bonita Até aos oito anos Nem roupa usava Tão pobre que eles eram Só passei na rua Em casa não tinha jeito E quando ela era rapazinha Ele passou numa Acho que era um agente De publicidade Não sei Olhou Foi assim Eu vou trabalhar Chegou Ofereceu E eles faziam muito Esse negócio De jingo Essas coisas Ele ficou ouvindo Pegando o teclado lá Foi tudo Deus ensinando ele E ele colocou Mas e quando eu ouço Essa música Ele fez essa música comigo Eu fico com dó Das pessoas Que estão numa birra Boba De não aceitar Jesus Como o senhor da vida deles Estão gastando a vida No pecado Achando que É coisa boa Fazer esses escândalos Que as pessoas Acham que é bonito E a pessoa sabe Porque quando ela ouve A palavra Como está ouvindo agora Que Deus é real Deus está chamando Só que não vai ter Outra oportunidade E a pessoa se perdeu É para toda a eternidade Não tem jeito Não haverá É a segunda morte Morte eterna Separação eterna Do bem Aquilo que eu digo Se qualquer pessoa Que tem juiz Soubesse Que uma quadrilha Quer sequestrá-la E o plano É amarrar a pessoa Quinze dias No meio da selva Numa árvore Ali vai passar Formiga por ela Vai passar cobra Animal selvagem Vai tomar chuva E não vai poder sair Nem para ir ao banheiro Vai ser tudo amarrado ali Quinze dias Missionário Eu vou pedir O quartel Da polícia militar Vou deixar dormir No meio dos soldados Não pode acontecer isso Comigo Isso não é quinze dias Nem quinze mil anos Nem quinze milhões Trilhões de trilhões De trilhões De trilhões E a eternidade toda Por que que a pessoa Fica naquela Birra boba Nem eu quero ser desse jeito Eu quero desse jeito Eu não creio em Deus Como é que eu não creio Tanta evidência de Deus Nosso ser Como é que O sistema imunológico Nosso E tudo mais Um dia desse Eu estava lendo Um médico falando Que quando tem Impus É uma benção E ele explicou Aquilo é o glóbulo branco Lutando contra o agressor Se é muito Val médico Ele corta e joga fora O glóbulo branco Termina a obra Quer dizer Quem inventou Essa história Quem criou isso Um exército Microscópico Trabalha numa ordem Tremenda Só citando um fato Tem milhões de fatos Aí Trabalha numa ordem Tremenda Para fazer a pessoa Boa A cabeça Muito pensante Que é Deus Fez Mas a pessoa Não quer aceitar E perde E depois Vai chorar A eternidade toda Nós temos de pregar Você que diz Que não crê em Deus Faz o seguinte Vem no dia 15 de abril 7 e meia da manhã Na praça de Bagatele Nós vamos ter ali Exatamente Uma reunião Que você vai ver Deus em ação Eu estou pedindo A todo o nosso povo E olha Ouça o profeta É bom para você Arranje 12 amigos Aqui da igreja ou não Faz o grupo de vocês Ou no mínimo 12 Lá vocês vão orar sim Nós vamos clamar a Deus Vamos fazer um grande Clamor e lágrima Como eu pregui Um dia desse aqui E vou começar por hoje Essa série Hebreu 5, 7 O qual Jesus Nos dias da sua carne Quando estava aqui no mundo Oferecendo com Grande clamor e lágrimas Orações e súplicas Ao que o podia Livrar da morte Fui ouvido Quanto ao que temia Eu não sou melhor Do que Jesus Nem chego perto dele Se ele tinha Que oferecer Mesmo sendo Filho de Deus Com grande Clamor e lágrimas Orações e súplicas Eu não posso Ficar fazendo Oração boba não Eu tenho que me preparar Mas aquela Contrição interior Para poder ter A minha oração Respondida E a minha Súplica Atendida Isso nós já vimos Aí continua No 8 agora Ainda que era filho Aprendeu a obediência Já vimos em outros cultos Então nós temos Que aprender A obediência Ele era o filho De Deus Mas teve que aprender Nós também Quando aceitamos isso Somos filhos Mas nós é por adoção Ele Filho legítimo Unigênito Só tinha um Deus Só tem um filho No real sentido Claro que você pode Adotar alguém Isso é meu filho Mas na verdade Não é Você o considera Como tal E Deus nos chamou Para ser filhos Adotivos Agora ele era O filho unigênito Ainda que filho Aprendeu a obediência Temos que aprender A obediência Não é uma coisa Eu sou obediente Não eu vou aprender Eu estou nesse caminho O demônio Vem com as mais Diversas propostas E eu não saio Do caminho Eu não atendo Nenhuma delas Eu vou obedecer Eu sei o que Deus Me chamou Para fazer Ele me colocou Por misericórdia Dele Como uma peçazinha Nessa engrenagem Grande Que está movendo Em toda a terra Fazendo a obra dele Não mas Eu não vou atender Que eu não posso Não Deus Eu posso Eu posso Todas as coisas No Senhor Que me fortalece Então eu tenho Que aprender A obediência Deus toca em mim Eu estava na África Pregando E com cinco horas da manhã Acordei Aquela vontade de orar Falei não Vou orar agora De novo Troquei a roupa Escovei os dentes Pentei o cabelo É um encontro com Deus E fui Mas que oração gostosa Fiquei até seis e pouco ali Louvando a Deus Ou um pouquinho antes das seis Sei lá quanto tempo Foi antes das cinco Adorando Falando com Deus Mas que oração gostosa E tem muitos preguiçosos Deus toca Não, hoje não Ah é, você que escolhe Não é o juiz Que marca audiência Não, é você que diz Qualquer dia eu passo lá E resolvo Coisinha com o Senhor Você vai resolver sim É Ele o Senhor Que marca Chamou você Meu irmão Não importa onde E que lugar Que hora Vá Ainda que era filho Aprendeu a obediência Aprenda a ser obediente Por aquilo que padeceu Ele para fazer a obra Ele não ficou doente Não Pelos problemas que ele teve Você tem Eu também tenho E às vezes é dentro de casa Entre marido e mulher Às vezes é entre os filhos Às vezes é no trabalho Às vezes é na igreja Se levantar contra você O governador A ira dele Não deixe o seu lugar A Bíblia diz Continue Eu vou ficar Esse é o demônio Que quer me tirar É aqui que eu ganhei vida É aqui que eu vou permanecer Eu não vou dar ouvido A demônio algum Este é o meu filho amado A ele ouvir E todos que já deram ouvido Hoje não são nada Se diluíram no meio Dos pecadores Tem uma famosa Grazíssima cantora Que disse para mim Chorando Pedi uma vez Falar comigo Eu atendi E ela disse Missionário Eu tinha cinco aninhos Já cantava na igreja Da graça Aí meu pai Se juntou Com outra pessoa Meu pai dela Não era pastor Era empresário E resolveu acompanhar Eu e mamãe Passamos fome Papai também Se arranjou uma outra Depois E tal Eu não sei Como é que sobrevivi Eu lembro Que mamãe Me dava um pouquinho De água Com fubá Com salzinho Ali Porque é a única coisa Que tinha em casa Mamãe ficou firme Eu fiquei firme Eu venci Mas ela chorava Eu preciso pedir perdão Para toda a minha família Da estupidez Como é que o diabo Como é que o diabo Nos tirou Da presença de Deus Não deixa meu irmão Fica firme Firme Ele aprendeu A obediência Pelas coisas Que sofreu E é bonito Encontrado Apresentar diante Não de você Você escrito Vem a ser o tropeço De alguma De duas Ou de muita gente Que lhe obedeceu Que seguiu O seu conselho Que se desestimulou Vendo a maneira errada Que você agia Mas ao contrário Padecer Tem que padecer Vou padecer todo dia As propostas Vêm às vezes Parecendo até de Deus Você sente Se é de Deus Não, não Deus não nega Está escrito Que isso é errado E eu não vou fazer A mim não importa O que estão dizendo Mas você vai passar Pela vida Servindo a Deus Eu vou ser honesto Eu vou ser santo Eu vou ser Esposo De uma só esposa Ou esposo De um só esposo Eu vou cumprir A palavra de Deus Ele veio a ser causa Você vai ser causa Eu não quero ser causa De algum tropeço Se depender de mim Todo mundo vai para o céu E assim tem que ser Com todos nós Todos serão curados Todos serão abençoados E não tenho Desculpa Ora Não, agora não tem jeito Não Você pode ter certeza Que Deus dá vitória E ainda que era filho Aprendeu Obediência Pela que sofreu E sendo ele Consumado Veio A ser A causa De eterna Salvação Para todos Que lhe Obedecem Meu irmãozinho Há muita gente Que vai agradecer A Deus Pela vida Daquele que é fiel A Deus E tomara que ele Agradeça pela sua E o melhor Que faz Não vai ficar só No agradecimento Do barato Deus Deus vai lhe dar Uma recompensa Eu não sei O que que é Mas é grande Você pode ter certeza É maior Que se lhe desse O planeta Terra Com toda a riqueza Para ser todo o seu Bilhões E bilhões E trilhões E quatro Trilhões De anos Vezes a mesma Quantiva Não tem nem nome Para dar A quantidade de anos Que é Você estará Na presença De Deus O estágio Aqui é pequeno É curto Não corra dele Você vai ser aprovado Pelo seu Deus Não é batizado Ainda você está Atrasado Batize-se Ainda não se Consagrou a Deus Que consagre-se Ainda não está Fazendo aquela oração Com um grande Clamo e larga Para apresentar A sua oração E a sua súplica Passe a fazer Procure essa intimidade Com Deus E você nunca Vai se arrepender Deixa eu orar agora Pai Obrigado Porque o Senhor Está preparando Um povo Que a Bíblia Diz Chama De zeloso De boas obras E aqui estão Muitos Oh Deus Alguns Hoje ainda Estão em pecado Ainda não estão Completamente Libertos Mas eles estão Orando agora Oh Pai E tem uma pessoa Ou várias Que precisará Com aquela amizade Porque não Que aquilo Vai sair em pecado Mas oh Deus O maior pecado É quando a palavra É negativa Quando a palavra É demoníaca E atrasa a pessoa Deus santifica O nosso povo Os que me assistem Pela televisão Desde aquele Que está Em idade Bem avançada Como aquele Ou aquela Que está começando A vida agora Oh meu Deus Que essa pessoa Não seja a causa Do tropeço De quem quer Que seja Mas seja Oh Deus A causa Menor Porque a maior É Jesus De eterna Salvação De muita gente Olha para os Campos missionários Oh Deus Onde estamos Evangelizando Nas 173 Nações E queremos Fazer mais Pai Oh Pai Abençoa os patrocinadores Daquelas nações Do nosso país Nós estamos Fazendo Oh Deus Uma obra grande E nem Oh Deus Um décimo Dessas nações Nós pedimos Patrocinadores Porque ainda Nem igreja Temos Estamos Só ajudando Aquele povo A entender O evangelho Mas o dia Que lá estivermos O Senhor já estará Preparado Os países Que ainda Tem guerra A guerra Já diminuiu Bastante Pai Mas não acabou Completamente E a nossa oração Nesse lugar Alguns meses Atrás Foi Para que acabasse Assim começamos A orar em Campo Grande Mato Grosso do Sul Continuamos Em Curitiba E oramos Aqui também Pai Que os pastores Orem Orem Pelas pessoas Que estão Na prostituição Nas drogas Na idolatria Na feitiçaria Aqueles que estão Enganados Aqueles que são Insensíveis A tua voz Nós pedimos Essa ajuda Em nome De Jesus E eu quebro Todo o poder Do diabo Na vida Dessas pessoas Que estão orando E eu expulso Agora E digo Sai Espírito Da artrite Da artrose Da artrite Rheumatoide Espírito Da miséria Do desemprego Da falência Da bebedeira Da prostituição Vocês Estão Amarrados E eu expulso Agora E ordeno Saiam Dessas pessoas Parem De enganar Essas fracas Pessoas Que acreditam Que a vida Se resume Numa experiência Suja e imunda Em nome De Jesus Você está amado Pai Liberta Agora Agora Traga paz Para esse coração E Deus Que todos Que ouviram Essa palavra Nunca mais Esqueçam De que eles Têm uma missão A missão De ser a Causa De eterna Salvação De muita Gente Oh Pai Eu te louvo Te agradeço Em nome Em nome Em nome Jesus E amém 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 Irmãos A oração Da fé Eu vou deixar Para o final Do culto Para poder Então a gente Fazer de maneira Certa E deixa eu só Falar uma coisa Importante Você que mora No Paraná No dia 7 Eu vou estar Em Curitiba Mas Na igreja Do circo É Dos Circo Cercado Cercado Circo Cercado Sítio Cercado O sítio está Cercado Não está aberto Não Lá só entra Anjo de Deus E eu vou estar No sítio Cercado Que é na rua Isaac Ferreira da Cruz Em três Em três reuniões Preste atenção Eu vou estar Uma hora da tarde Quatro horas da tarde E sete da noite Mas meu horário É em cima Se você chegar atrasado Bom Eu vou chegar atrasado Na primeira reunião Então já Chega um pouquinho Mais atrasado Para a segunda Aí você não vai perder a bênção Não Eu vou chegar atrasado Para a segunda Chega para a terceira Eu vou chegar Para a terceira Aí você vai ficar Sem ter reunião Vai ser Treze Dezesseis E dezenove Horas Rua Isaac Ferreira da Cruz Três mil oitocentos Em nome de Jesus E vamos fazer o que agora? Vamos para a novela Da vida real Ou Esses xixi Muitos são lindos Olha Eu estava falando Com a executiva De uma televisão Lá na África E mostrei aquele caso Do pezinho A mulher ficou incrível 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 E as águas Descem Glória a Deus Por isso Vamos agora Vestimulho Do Joíldo É de João Molevade Joíldo Vamos ver a sua história Agora Por favor Roda Joíldo Conhece a palavra do Senhor E tem o coração Tocado por Deus Através do programa Show da Fé Eu senti aquela vontade Assinou a gente Ajudei esse programa Esse programa é bom Vamos estar falando de Deus Orando Os outros Curando as pessoas Segui esse procedimento Eu senti Essa vontade Como sou patrocinador Até hoje Do programa E ele começa a frequentar A Igreja da Graça Na cidade de João Molevade Em Minas Gerais Dali eu não saí mais O inimigo Começou a pôr na minha mente Você não lê na Bíblia Que o Deus é dono da prata Dono do ouro Pra que você vai ficar Dando dinheiro na igreja Devolvendo dízimo Pagando patrocínio Pra que isso Aí eu fui Caí na bobagem de parar Começou a ver Essa problemada toda Deitado Eu senti um Um queimou Uma coisa assim na perna Tipo uma fisgada De manhã eu vi Que tinha um buraquinho Pequenininho Na perna Aí que assim Gente que isso E aquilo foi abrindo E foi abrindo Sabe Mas deu uma ferida Mais ou menos assim Aquilo pra mim Nossa Deus Era uma morte Um rapaz forte Andando pra todo lado De repente Ficar assim Desse jeito E oramos Oramos E a eficiência Sabe de madrugada Tá De madrugada Eu acordava Eu orava Eu procurei um cardiologista Um ortopedista Ele me deu uma solução Alguma coisa Cada hora uma coisa Falavam as coisas Que a gente via Que tinha nada a ver Sabe Que não tinha jeito Que não sei o que Ai Só coisa negativa Tirava a chapa De um pé Tirava do outro Tirava do lado Deitado Tudo enquanto é tipo Ele não achava Eu não sei o que você tem Sendo sincero com você Como ele tinha faltado Numa santa ceia E não era hábito De ele faltar Aí nós viemos Trouxemos a santa ceia Pra ele Chegamos aqui Pra nossa surpresa Ele estava Com os pés Na cabeceira da cama O que mais Chateou a gente Foi ele perder Aquele brilho Que ele tinha Aquela tristeza Por causa da enfermidade Então a gente Trouxe uma palavra De fé pra ele Falando com ele Do amor de Deus Então as vezes Que a gente vinha Trazer a palavra A gente levava Sempre ele a refletir Se não tinha algo Que poderia estar Dando breja pro inimigo Atuar na vida dele Estava achando muito Em patrocinar O programa do missionário Estava achando muito Em dizimar Aí comecei a gastar Com farmácia Comecei a gastar Com laboratório Exame daqui Exame dali E nada Eu falei Isso é porta aberta Aí eu lembrei De tudo assim Sabe Porque os meus patrocínios Eu recebia Mas não conseguia Nem joguê eles fora Olha pra você ver Pra mim isso é Coisa maligna mesmo Foi coisa assim Que veio pra me destruir A partir daí Que eu voltei A dizimar A seguir com o patrocínio As coisas foi fazendo assim Foi clareando Tava roubando a Deus Achando que Deus Não precisa de dinheiro meu Como não precisa mesmo Porque o que eu passo Por exemplo É devolvendo aquilo Que ele que me dá Né Foram quatro meses De muito sofrimento E da mesma forma Como surge a ferida Ela desaparece Aí foi cicatrizando Graças a Deus Só tem a marca ali Né Que já tem quase nem marca Mas foi a mão do Senhor Mas foi a mão do Senhor mesmo Deus restaurou tudo Só ficou a cicatriz Cumpri com o meu compromisso Aí que não deu sequência Parou O ser humano sem Deus Até diz a palavra Ele é cego, nu e miserável Né Não é nada É homem sem Deus É pessoal Coisa séria Obrigado Jesus Quanta gente Quantas pessoas Recebem a chamada Mais importante da vida Como eu recebi Eu ia para Moscou Estudar medicina Poderia ser até um médico De sucesso Talvez o seu Talvez nem estivesse Mais por aqui E Deus tocou no coração Eu chorava Deus Deixa eu ir Sou pobre Quero ser médico Ganhei a bolsa de estudos Mas com meu poder Vai curar mais Então mais do que com o médico Eu obedeci Deus chama a pessoa Para ser patrocinador Isso não é brincadeira pessoal Isso não é para dar sobras A sobra é para os porcos Isso é a primeira coisa que faz Não, eu vou cumprir Com meu Deus Aqui tal Que é do Senhor E em seguida Toma a posse da benção E fica firme Não, ele é dono do prato O que é que precisa? Ele não precisa Ele está dando a oportunidade De você ser fiel Tem gente que para Mas como é que pode parar? Já pensou? Se eu tiro o programa Desses países Aquelas multidões Que estão ouvindo a palavra Se eu nego de lá Eu viajei a noite toda Cheguei de manhã E vim para a igreja pregar Mas missionário não cansa? Não, mas ele sabe fazer a coisa pessoal O preguiçoso é que não consegue nada Ah não, eu preciso de dois dias Para descansar aí Eu só preciso da presença de Deus Mas vem Aí eu não tenho condição Para com isso Eu posto tudo naquele que me fortalece Você que está parado com o associado Pega correndo Vai ao banco e acerte com Deus Não fica no vermelho não A gente tem compromisso Nós não podemos diminuir Nós temos que aumentar A Bíblia diz Diminua as estacas da sua tenda Não, alarga as estacas da sua tenda Não em peças Deus está dando Essa executiva de televisão É mais programa que vamos ter lá E vamos ter em nome de Jesus E Deus está fazendo Tem programa que você nem conhece Eu tenho um talk show Que é mostrado lá fora Eu gravo esse talk show Eu gravo Eu pego os programas que eu faço As cruzadas pelo interior Então eu digo Hoje estou na cidade de Tal Você vai conhecer um pouquinho do Brasil E vai conhecer também Que Deus quer lhe abençoar Aí eu mostro Pessoas já curadas É um pouquinho Agora vamos ver um pouquinho Dessa cidade São Paulo, Rio, Minas Qualquer lugar que eu vou Aí depois Volta para mim Agora nós vamos ver a mensagem Dividindo em duas partes Volta um pedacinho Porque as pessoas não tem condição De pegar uma mensagem cumprida Aí mostra a mensagem Volta para mim Quer ver um milagre bonito Uma pessoa É novela da vida real Volta de novo Vamos ver outra parte da mensagem Volta de novo Vamos orar Mas você não está preparado Você vai ver naquela reunião Com aquela mensagem Quantas pessoas foram curadas Um atrás do outro mostrando Agora eu quero orar por você Ainda digo Agora vem o meu pastor Para terminar Fica com ele Vem para a igreja Como é que Deus está abrindo a porta? É coisa que você nem vê aqui Mas que nós estamos fazendo Em nome de Jesus Missionário Eu quero ser um patrocinador Deus já tocou na minha vida Não tem Se você já é inscrito É só continuar Seu nome já está lá E se não escreveu Escreva-se hoje Põe aqui seu nome E endereço Destaca E entregue ao obreiro Que fica na sua mão Porque você é o banco O mais rápido possível E cumprir o seu voto E você que está aí parado Não tem cumprido Cumpra Vá no Bradesco E deposite Eu joguei todos os boletos Me dê um acesso De ira De raiva Aqui agora Então dá um acesso De coisa boa Agora aí Pega o papel Escreve assim Banco Bradesco Agência 3378-2 3378-2 Conta 29315-612 29315-612 Vá lá Entrega para o caixa Junto com a sua oferta E diga Eu quero depositar esse dinheiro Você que está em casa Se inscreva pelo telefone Do Rio 0 prestadora 21 2141-3510 2141-3510 Em São Paulo 0 prestadora 11 3181-9022 3181-9022 Dizemista Nem de brincadeira Roube a Deus Porque está lá em Malaquias 3 versículo 9 Com maldição Sois amaldiçoados Misericórdia Fique firme Vamos agora A primeira pergunta Por favor Missionário É obrigatório Namorar pessoas Dentro da igreja Sendo que fora dela Também existem pessoas De bom caráter E que procuram compromisso Rapaz Eu estou Negócio de namoro Eu estou Demodei Isso já passou Muitos anos Na minha vida Mas quando eu tinha juízo Eu procurei Dentro da igreja Porque a Bíblia diz Se você ler Números 26 e 37 O israelita Não podia Que ele era da tribo De Judá E não podia casar Com da tribo De Benjamin De Dan De Naftali De Gade Não Por que? Porque a terra Foi dividida Para aquela tribo Cada tribo Tinha sua terra E cada família Tinha o seu pedaço Se o rapaz Da tribo de Judá Casasse com a moça De Dan E ele morresse Ela seria herdeira Aqui em Judá Então diminuiria O território Não podia diminuir Isso é o entendimento Nós temos que casar Com gente Que tem o mesmo entendimento Porque os filhos Vão ser ensinados Pela mãe E vão ser ensinados De maneira errada Não Papai é fanático Não é bem assim não Você pode fazer Uma coisa errada Depois você fala Deus me perdoe Deus está perdoado É Presta atenção O negócio é sério pessoal Quer diluir a coisa Não dá Segunda pergunta agora Em nome de Jesus Missionário Por que que muitos cristãos Com o passar do tempo Desfalecem na fé Pois é Devia crescer Isso eu vou falar A partir de agora Porque é tão bom Que a gente não pode Deixar para amanhã De jeito algum E temos que Buscar Deus Buscar Oferecer com grande Cramor e lágrimas As nossas orações Não ofereça secamente É como se Chego na sua casa Família Você me dá um pão Velho lá Que para comer Eu quase quebro o denhar Põe no forno Faz ficar macio Passa uma manteiga ali Aí tudo bem Essa pessoa sabe receber Irmãos Se você não leu Esse filme E não assistiu Esse filme A nova chance Assista É bom para evangelizar Para aquela pessoa Que está meio Arredia Você vai fazê-la Entender Que Deus É um Deus De justiça E vai abençoar Como é que eu faço Missionário Aqui do lado Tem um shopping Se Dona Eliana Estiver lá Que falava que ela estava aqui Mas eu procurei Não vi Ela está no shopping Se não tiver Tem as auxiliares dela Que são gente finíssima No Rio Do lado da igreja Do Tem Tudo Em Madureira Você também pode Entrar em contato Conosco agora Pelo telefone do Rio 2141-5100 0prestadora 2121-415100 Ou de São Paulo 0prestadora 11 3181-8038 Ou no site essepovo.com.br Vamos agora Abrir o coração Por favor Missionário Há 14 anos Estou impossibilitada De andar Devido a alguns Problemas de saúde Tenho problemas Nos rins Pressão alta Diabetes E um sério Problema ocular Eu sinto Que minhas forças Estão indo embora E eu já não sei Mais o que fazer O que mais desejo É ser curada Mas ainda não Alcancei essa bênção Assisto sempre Ao show da fé E creio Que vou ser curada Através de suas orações Por isso Missionário Eu te peço Ore por mim Por favor Eu penso Que nem sempre É oração Estou sendo sincero Eu vejo casos Que não se resolve Eu tenho pedido A Deus Me dê a palavra Me ajuda A descobrir Na Bíblia Qual é o remédio Certo O que está acontecendo Esse moço Esse moço da ferida Lembrou-se É que eu parei O patrocínio Parei de ser dizimista Voltou As orações Eram feitas A mãe disse Que eu orava De madrugada Buscava Incensão de mim Mas não era curado Então se eu estou Fazendo uma coisa E o outro dia Não está funcionando Porque tem alguma coisa O profeta Daniel Orou 21 dias E a resposta não vinha Mas Deus Desde o primeiro minuto Que ele ouviu Deus ouviu E mandou a resposta Mas tinha um demônio Estava segurando o anjo Ali Uma potestade maligna Que não deixava Aquele anjo passar E Deus mandou Um anjo mais forte Mas por que mandou? O anjo disse O Miguel disse Olha eu vim Por causa das tuas palavras Ele permaneceu orando E Deus ordenou Vai Miguel E Miguel Arrebentou as correntes Do inimigo ali Hoje o diabo É um derrotado Então estamos falando Agora antes de Jesus Ter vindo e destruído o diabo Hoje Você pode crer Que Deus abençoa Você precisa crescer Na graça de Deus E se depender de mim Nós vamos ver boas coisas Aqui esses dias Fica firme E vamos orar por você Agora nós vamos falar Da nossa TV Que é ultra fácil Do nosso ministério Que nós não abandonamos A pessoa 24 horas São centenas de pessoas Que trabalham Para manter os 11 canais No ar E a gente dá tudo Que nós podemos Para poder abençoar As pessoas 11 canais evangélicos Mas não tem só 11 Tem 60 Os melhores do mundo Estão aqui Só não temos Os pornográficos Os violentos Que não prestam E aqueles que estão Aqui hoje Mas se começarem E colocar negócio De nudismo Essas coisas De prostituição Vão sair também E nem que seja Preciso ficar Só com os 11 Há um tempo atrás Nós tiramos o grupo Aí Por quê? Porque Ela não vai ficar Então Pai Boa sorte Para você Aqui não vai ficar E tem que ser Verdade mesmo E nós vamos fazer Mas os 11 Vão crescer também Como é que eu faço Missionário Para ter a nossa TV Veja essa pessoa Contar Em seguida eu volto Para falar com você Eu tenho a nossa TV Há cinco anos O que me atraiu Foi a palavra de Deus Mais abrangente Porque muitas vezes Eu ia ao culto Ouvia a palavra Mas eu queria mais Porque eu tenho Muita sede Da palavra de Deus Com dois anos Da assinatura Nossa TV Eu senti assim Um desejo De repente De cancelar Só que após isso aí Eu senti um vazio assim O Espírito de Deus Cobrar Mas por que você Tirou a nossa TV Não estava tão bom Para você Para sua família E aquilo lá Foi me incomodando Aí eu rapidinho Liguei novamente Aí quando o técnico Veio E colocou Parece que eu teria um peso Que estava me sufocando De repente começou a fluir tudo novamente Comecei a ter paz Alegria A situação de novamente Ter aquela programação legal Fazendo um almoço Fazendo a janta Ouvindo as pregações E às vezes vem minha sogra Vem meu pai Que ainda não são convertidos E Deus me deu essa estratégia De colocar na cozinha Para justamente alcançar eles Em nota 10 Que coisa bonita, né? Você vê É igual mais ou menos Um mineiro lá Que tinha um problema Da ferida A pessoa às vezes deixa Tem gente que Não sabe porquê Meu irmão Tempo que é ligado em Cristo Não tome uma decisão Sem orar Nunca Qualquer decisão A Bíblia diz Peca quem diz Precipitadamente Isso é santo Ou quem diz Isso não precisa Deus colocou Sempre oração Está com problema A hora E aqui você faz A inscrição Pré-inscrição Hoje Põe aqui seus dados Nome e endereço Destaca por favor Só quero essa parte A outra fica com você Em casa Ligue para nós Agora Para o Rio 0 prestadora 21 32 65 50 00 32 65 50 00 Ou São Paulo 0 prestadora 11 11 3181 70 27 3181 70 27 Nossa TV .tv .br Deixa eu orar com quem está em casa Pai Programa para muitos termina Na hit Continua Continua E Deus E Deus Eu uno a minha fé Agora Com a fé De todo o povo Que está orando Onde quer Que estiver E eu mando Saia Vá embora Não oprima mais Não pode continuar Em nome de Jesus Cristo Amém Agora vamos ficar de pé Que é com vocês Irmão Agora é a oração certa Seríssima Eu não sei o que você precisa Mas Deus não me trouxe Aqui a toa Para falar isso não Ele me trouxe com propósito E não lhe trouxe a toa Para ouvir Trouxe o que Ele quer Que você cresça Que você aprenda E Deus tem nos dado Muito material Vamos orar agora Curve a cabeça E feche os olhos Primeiro Pai Eu peço pela pessoa Que parece Que não tem jeito Pessoa que não tem entendimento Não sabe Como abrir o coração Como falar com o Senhor E Deus é preciso falar O diabo tem destruído Esse moço de Minas Poderia até vir Perder a perna Deus Ou ter um outro Problema maior E o Senhor então Abriu o entendimento dele O outro estava Deus deixando o mundanismo Voltar para casa E o Senhor abriu A alegria já tinha perdido O brilho da fé Já tinha perdido Mas hoje está alegre Pai Quanta gente Está orando agora Aqui Pela RIT No Brasil No mundo Está lá na Europa Oh meu Deus Lá na América Foi dar o ouvido A um passarinho sujo E a vida se trupecou Completamente Mas agora Pai Essa pessoa Está te buscando Está orando Pai Eu estou unido Com ela agora São pessoas São pessoas que têm Enfermidades Pelo corpo São pessoas que têm Oh Deus Problemas seríssimos Na alma Chateação Aborrecimento Desespero Aflição Oh Deus Oh Deus Miséria Dentro de casa Gente Oh Deus Que está pensando Estava pensando Eu não creio que vai continuar Fazer até coisas desonestas Imundas Para poder Oh Deus Conseguir algo mais Não Deus A nossa vitória Está em Ti Nós vamos vencer Porque nós somos Teus Nós vamos agora Amarrar toda a ação Do diabo O pastor Jaime Já chegou Mas ele vai orar Depois de mim Porque eu agora Uno a minha fé Com a dele E com a fé De todo o povo Onde quer que ore agora Pai Eu estou agora Nesse clamor Nesse grande clamor E se possível Até com lágrimas Deus dê Tanto eu Como esse povo Porque nós agora Paralisamos Toda a ação Do diabo Nós expulsamos Toda a obra maligna Nós dizemos Não continue Não oprima Não vai ficar Não Vai sair agora Deus está tocando Em você Meu irmão Está tocando agora Esqueça a minha oração Faça a sua A mulher lá Da cidade Do cabo Ela simplesmente Se levantou Da cadeira E começou A andar No meio De uma oração Como esta É a sua hora Também De se exercitar Agora De tomar posse De dizer Não vai continuar Está repreendido Toda a força maligna Todo espírito Imundo Caia por terra Vai embora Não pode mais ficar É uma ordem Está desfeito Todo mal Jesus Jesus opera Jesus opera Jesus opera Jesus usa o teu servo Agora Ah Jesus Jesus é na obediência A tua palavra Como filhos Que oramos Que tomamos posse Da benção Levanta a voz Isso Filho de Deus Filha de Deus Determinando Exigindo Falando com autoridade Ou mal Saia Vai embora Você tem a autoridade Todo poder Me foi dado E ele delegou A igreja Aos seus irmãos Aqueles que foram Adotados legalmente Então você pode Você tem a autoridade No mundo espiritual Para pisar Serpentes Escorpiões Toda a força Do inimigo Manda embora Essa tristeza Que carrega Que você carrega No coração Ou essa opressão No coração Ou esse aperto No coração Essa angústia Essa tristeza Que você tem Esse inconformismo Que você tem Isso não vai te levar A lugar nenhum Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele O mais ele fará Então é hora De você orar É hora de você Determinar Falar com autoridade Mal saia Vai embora Eu exijo Eu ordeno No nome de Jesus Cristo Fale agora É hora de orar É hora de você orar Falar com Deus Mandar o mal Embora da sua vida A opressão Que tem lhe dominado A opressão Que tem tirado A sua paz Que tem roubado A sua paz Essa doença Que surgiu No seu corpo Essa doença Que foi diagnosticada Manda embora Agora Em nome de Jesus Cristo Você que sofre Terrivelmente De uma arritmia Cardíaca Você que está Com uma dor No peito Você que está Com um aperto No peito Manda Exija Ordeno Sai arritmia Sai arritmia Sai lesão Do coração Sai cardiopatia Vai embora Eu exijo Eu ordeno O mal Que está no sistema hormonal Que está na tireoide Exija É um nódulo Que apareceu É um câncer Que apareceu Manda embora Não fique sem paz Não perca a sua paz Você tem o nome de Jesus Para dizer O câncer Saia Isso Meu irmão Manda sair lá Da sua próstata Em nome de Jesus É a sua hora O seu momento Com o Todo Poderoso Exija Ordene Em nome de Jesus Dor de cabeça Vai embora Dor nos braços Vai embora Dor nas pernas Vai embora Hernia de disco Saia Inflamação do ciático Saia Facite plantar Vai embora Dor no tornozelo Inchaço no tornozelo Vai saindo Em nome de Jesus Dor no joelho Inchaço no joelho Eu digo Saia agora Derrame no joelho Saia Vai embora Má circulação Trombose Febrite Vai saindo Em nome de Jesus Cristo Esse mal Que está causando O dano na perna Na circulação Nos movimentos Que essa pessoa Não está conseguindo andar Não está conseguindo pisar Saia Saia O ouro de peixe É o esporão É a sequela De um acidente É a sequela De um tombo Que tem que sair Que tem que desaparecer É a sequela De uma fratura E essa pessoa Nunca mais recuperou Os movimentos Normais Saia Saia Em nome de Jesus A ódio foi dada Nós determinamos Do alto da cabeça A planta dos pés O mal psíquico O mal emocional A sequela do acidente Deixou essa senhora Com uma dor no ombro Ela está gemendo De dor Não consegue colocar O braço para trás Não consegue levantar O braço Sai Seguela Seguela Vai embora Normalidade Vai embora Impedimento Sai agora Em nome de Jesus O que está escondido Aí O que ficou De uma cirurgia Saia no nome De Jesus O mal psíquico O mal emocional O mal mandado Por obra de macumba De feitiçaria De bruxaria De magia negra Sai Retroceda Suma Desapareça Vai embora Agora Em nome de Jesus Cristo Levante as suas mãos Oh Jesus Cristo É o Senhor Ah Ele aprendeu Como filho Na obediência E na obediência Nós também aprendemos Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Hora de tomar posse Da bênção Hora de se alegrar Na presença dele Oh Aleluia 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 Recuperando A autoestima Recuperando A confiança Recuperando A segurança Mas isso Com ouçadinha Com intrepidez Entrando no santo Dos santos E dizendo Obrigado Senhor Eu assumo A minha posição Oh De filho Oh Isso De autoridade No mundo espiritual Eu te agradeço Senhor Isso Bendito Seja o nome Do Senhor Louvado Seja o nome E esse pulmão E esse pulmão Aí fique limpo Agora Em nome de Jesus Todo excesso Líquido vai saindo Agora Que está causando A falta de ar Nesta pessoa Sai agora Em nome de Jesus Oh Glória 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 Oh Maravilhoso Maravilhoso Poderoso Majestoso Do Príncipe Do Príncipe Do Príncipe Da Paz Rei Dos Reis Receba O louvor Receba A adoração Receba O cântico Do Teu povo Receba O nosso Muito obrigado Senhor Receba Sim Senhor Nós cremos Acreditamos Diga obrigado Senhor Eu tomo posse De todas as bênçãos Que o Senhor Tem para mim Em Cristo Jesus Amém Glória a Deus Jesus é bom Olha Jesus fez coisas Lindas agora A Bíblia diz Que a fé Sem obras Ela está morta O pastor já está com A dificuldade de respirar Está até com falta de ar Verifique aí Que eu olhei Uma bênção especial Para você Que estava até com água Aí na pele O pulmão E Deus abençoe agora Está com líquido aí Respira e verifique Como está a sua respiração A dor no pé saiu A dor na perna saiu A dor no ombro saiu Mas tem que fazer O exercício lá de fé agora Tem que agir Não vai dar E não vai dar mesmo Mas se você agir Pela fé dá Vai lá Quem pode dizer Que a dor saiu O ar melhorou O desânimo foi embora A dor no peito foi embora Levanta a mão Em nome de Jesus Vai lá pegar o testemunho A irmã aqui O azul Não deixa aqui na frente Vai lá para estar Tem muita gente lá para estar Que é ele que vai fazer A festa aqui Doa o pé esquerdo Passou né Passou Agora pega o irmão Aqui do lado Fala O tornozelo esquerdo Estava doendo O tornozelo esquerdo Estava doendo Lá atrás O vermelho Desde que eu caí Uma vez Faz quase um ano Eu caí no quarto Lá estava louvando o Senhor Assistindo o show da fé Daquele dia para cá Começou me dar dor nas pernas Sai Olha Sai Volta Sai Glória a Deus Saiu Glória a Deus Não ouvir Ninguém Falta de Lá na direita Lá No seu pedaço Vai lá Isso Depois Tudo bem Lá o verde Fala Sinusite Pastor Passou Amém Como é bom estar na presença de Deus Você viu que as coisas acontecendo naturalmente Vamos aplaudir o Senhor Jesus Vai lá Na presença dele que as coisas acontecem Jesus Em tua presença Reunimos-nos aqui Contemplamos a tua face E rendemos-nos a ti Pois um dia a tua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai E o véu que separava Já não separa mais A luz que outrora apagada Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar Fazer teu nome Eu te amo